Eu vou atrás do trio, atrás do cio, atrás do mel, atrás do céu, atrás do céu, a fim do seu amor. Cores e sons, quantos verões frenéticos, eu vou a mais de mil, atrás de um trio eclético, me dê a sua mão, me diga sim, eu vou. Não vejo sem pudor, só quero amor e show, eu vou atrás do tribo, atrás do cio, atrás do mel, atrás do sol, atrás do céu, atrás do seu calor. Eu vou atrás do trio, atrás do cio, atrás do mel, atrás do céu, a fim do seu amor. Cores e sons, quantos verões frenéticos, eu vou a mais de mil, atrás do trio eclético, me dê a sua mão, me diga sim, eu vou. Não vejo sem pudor, só quero amor e show, eu vou atrás do tribo, atrás do cio, atrás do mel, atrás do sol, atrás do céu, atrás do seu calor. Eu vou atrás do céu, atrás do céu, atrás do céu, a fim do seu amor. Eu vou atrás do céu, 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 eu vou atrás do céu Eu vou atrás do atril, atrás do jacil, atrás do mel, atrás do sol, atrás do céu, atrás do seu calor Eu vou atrás do atril, atrás do jacil, atrás do mel, atrás do céu, atrás do céu, atrás do céu, atrás do seu calor Eu vou atrás do brilho, atrás do cio, atrás do mel, atrás do sol, atrás do céu, atrás do seu calor Eu vou atrás do brilho, atrás do cio, atrás do mel, atrás do sol, atrás do céu, a fim do seu amor Tchau, tchau.